Música As riquezas do interior do Nordeste revelam belezas e também formas de movimentar a economia e preservar tradições. A cidade de Areia, na Paraíba, reserva um roteiro turístico que alia sustentabilidade e culturas da região. A natureza nativa é um atrativo que encanta os visitantes. A reportagem com o José Filho. Para quem sai de João Pessoa pela BR-230 e pega a PB-079, basta seguir as placas de sinalização e após 136 quilômetros chegará a Areia, uma pequena cidade de pouco mais de 23 mil habitantes na região do Brejo da Paraíba. A localização no alto da Serra da Borborema possibilita um clima frio durante cerca de 10 meses do ano. E é na zona rural da cidade que está um dos engenhos mais visitados de Areia. A história do engenho triunfa aqui em Areia, na Paraíba, começa com apenas 4 garrafas vendidas aqui mesmo na cidade. Ao longo dos anos, a história cresceu, eles evoluíram, o maquinário melhorou e hoje eles, o pessoal do Engenho Triunfo, produzem em média cerca de 250 mil garrafas da bebida que são distribuídas para todo o estado da Paraíba e também para Pernambuco e para o Rio Grande do Norte. O Engenho Triunfo compra a cana de produtores da própria região, estimulando a economia local. Após o corte, a matéria-prima passa por uma moenda para a extração do caldo. O caldo extraído na moagem sofre um processo de fermentação, onde as leveduras transformam o açúcar em álcool. O vinho produzido no processo de fermentação é canalizado para o alambique de cobre aquecido por fogo direto, possibilitando a evaporação do álcool, que através de uma serpentina localizada no condensador, transforma a cachaça de vapor a líquido. A bebida descansa no mínimo seis meses antes de finalmente ser engarrafada e empacotada para seguir para a venda. A Paraíba não tinha nenhuma tradição de ter apenas alambique, ou seja, engenhos que produzissem apenas cachaça. Isso era uma tradição de Minas. Em 1994, meu marido recebeu uma herança, vendeu no mesmo mês essa herança que recebeu, que foi uma propriedade em outro município, e transformou exatamente esse valor, 15 mil reais na época, nas primeiras máquinas de um engenho. E a gente tem uma felicidade enorme, porque a gente transformou a economia da nossa região. A gente fez com que as pessoas acreditassem novamente que vale a pena ser agricultor, que vale a pena você ter um produto de qualidade. Tem aquela preocupação em realmente só destinar o produto ao consumidor, quando ele está 100% dentro dos parâmetros de qualidade. O visitante que chega ao engenho pode conferir como funciona todo o processo de fabricação da cachaça, como esse grupo de turistas de João Pessoa, Campina Grande, São Paulo e Rio de Janeiro. Outro atrativo do local é a vegetação nativa do brejo paraibano. São plantas, árvores e flores de diversas espécies, fontes de água jorrando, e uma bela vista de uma pequena parte da região serrana do estado. Gostamos do clima, né? Dessa região aqui da serra, o clima de serra. Coisa linda, viu? Mas não é apenas a cachaça que faz sucesso por aqui. Além dela, o sorvete também é atração para os visitantes. O Engenho Triunfo fica aberto à visitação aos domingos, das 9h às 11h da manhã, e de segunda a sábado, em dois horários, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. José Filho para a Rede Vida de Televisão. Boletim Climatempo. A cidade de Itapace, em Goiás, terá um sábado de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Máxima de 35 e mínima de 17 graus em Itapace, cidade goiana. Acompanhe a expectativa do clima para amanhã no Brasil.